Não do Pinheiro, não do Pinheiro, sucesso! Perdoe meu grande amor, mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu conheça, que te vê Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é o meu que me apanha por você Eu não sei se você lembra o que eu lhe disse aquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho Mas apesar de tudo eu estaria lhe esperando Para tirar a pedra que ele pôs em seu caminho Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra muitas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Eu sei que outra vez vou ser traído novamente Eu sei que infelizmente vou chorar e vou sofrer Mas quando me contaram que aquele homem te bate Sentir uma vontade de explodir e de morrer Eu sei que sou errado, não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo, homem que bate em mulher Eu nem sei quantas vezes eu fui traído nesta vida Ela tem o direito de fazer o que quiser Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra muitas vezes fiz amor Na terra que nasceu o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com a flor Eu sei que é um covarde traidor Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Trocado vermelho, aquela mulher Não fui eu que manteve, ela ia embora Ela que não me quer Trocado vermelho Tô vivendo só Pois morar com você É melhor viver só Pois morar com você É melhor viver só Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Ela me deixou, será que eu não mereço o seu carinho? Ela foi embora, agora estou morando aqui sozinho Trocado vermelho Trocado vermelho Aquela mulher Não fui eu que manteve, ela ia embora Ela que não me quer Trocado vermelho Tô vivendo só Tô vivendo só Pois morar com você É melhor viver só Pois morar com você É melhor viver só Tô vivendo só Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e faceiro Foi o que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi um amor Seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Ibonete, você me abandonou Ibonete, não me deu valor Ibonete, nosso amor deixou raiz Ibonete, será que é feliz? Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e faceiro Foi o que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi um amor Seus lábios tocaram os meus Um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não está nem aí Ibonete, você me abandonou Ibonete, não me deu valor Ibonete, nosso amor deixou raiz Ibonete, será que é feliz? Ibonete, meu amor deixou raiz Ibonete, tudo vai ser diferente Você deve dizer que já me esqueceu Se eu me paro aqui trancado acabo louco Parece pouco, mas essa traição doeu Sofri demais e porém por esse amor É grande a dor e não posso ficar calado Perdi pra sempre a mulher que gosto tanto Mas ninguém vai viver chorando Mas ninguém vai viver chorando aí no escanto Não me ajoelho o sistema que eu fui criado De hoje em diante eu vou fumar, eu vou beber Eu vou jogar, eu vou viver do jeito que a sorte quer Beba comigo, é minha toda despesa Quebro cadeira e mesa se falar nesta mulher Os meus amigos dizem aí que eu não presto E que essa mulher é resto de uma paixão que carrego Eles criticam e até faz o brinquedo Só tem as pingas que bebo e não tem os tombos que levo Garçom te peço, por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, quero tudo a qualquer hora Coloca aí na aldo pinheiro pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapa, manda embora Os meus amigos dizem aí que eu não presto E que essa mulher é resto de uma paixão que carrego Eles criticam e até faz o brinquedo Só tem as pingas que bebo e não tem os tombos que levo Garçom te peço, por favor, traga a cerveja Deixa as garrafas na mesa, quero tudo a qualquer hora Coloca aí na aldo pinheiro pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapa, manda embora Coloca aí na aldo pinheiro pra cantar Quem não for fã, quem não gostar Pra não ter tapa, manda embora Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Amar como a gente ama Somos fiéis, pode crer O outro corpo me atenta Me revelo pra você Que eu sei que o outro te canta Mas é verdade minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas Pode fumar e beber Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Amar como a gente ama Somos fiéis, pode crer O outro corpo me atenta Me revelo pra você Eu sei que o outro te canta Mas é verdade minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas Pode fumar e beber Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Eu me pedi uma chance Pra mostrar o quanto te amo Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro na rua Você fica sem graça Você fica sem graça Abaixa a cabeça E nem fala nada Abaixa a cabeça E nem fala nada Não tem ninguém nessa vida Não tem ninguém nessa vida Que te ama mais do que eu Mas você não dá bola Finge que eu não existo Mas você não dá bola Finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor por quê? Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor por quê? Não do Pinheiro Não do Pinheiro Sucesso! Eu lhe pedi uma chance Pra mostrar o quanto eu te amo Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Mas você nem me deu Nem sequer respondeu O bilhete de amor que eu mandei Eu te encontro na rua Você fica sem graça Abaixa a cabeça E nem fala nada Abaixa a cabeça E nem fala nada Não tem ninguém nessa vida Que te ama mais do que eu Mas você não dá bola Finge que eu não existo Mas você não dá bola Finge que eu não existo Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor por quê? Você acha que eu não sou merecedor Do seu amor por quê? Você acha que eu não sou merecedor De seu amor por quê? Você acha que eu não sou merecedor Hoje é o dia mais triste que eu pude encontrar Amanheceu, peguei meu violão E saí pensando nela, vou beber em bar em bar Me sentei de frente em uma mesa E pedi uma cerveja e comecei a beber Quero encontrar, por favor, minha querida Ela é a minha vida, sem ela não sei viver Quero encontrar, por favor, minha querida Ela é a minha vida, sem ela não sei viver Fábia, aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Fábia Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Hoje é o dia mais triste Que eu pude encontrar Amanheceu Eu peguei meu violão E saí pensando nela Vou viver em bar em bar Me sentei de frente em uma mesa E pedi uma cerveja E comecei a beber Quero encontrar, por favor, minha querida Ela é a minha vida, sem ela não sei viver Quero encontrar, por favor, minha querida Ela é a minha vida, sem ela não sei viver Fábia Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Fábia Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Fábia Aonde estará? Aonde estará? Me deixou aqui sofrendo De paixão estou morrendo Pedindo pra você voltar Volte Volte Que eu estou sempre a seu lado Já estou embriagado Vou dormir aqui no chão Com o meu violão de lado Com o meu violão de lado Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Meio sem jeito falo coisas que nem sei Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Eu já nem sei o que passei pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor E tiro o rosto quando eu for pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desse quebra tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse quebra tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor E aqui eu quero aproveitar e mandar meu abraço todo especial Ao meu grande amigo Zé Carlos Em Aparecida de Goiânia, Goiás Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem que não dá pra disfarçar Fico sem jeito, puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os pneus cantarem Fico bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute e soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desse quebra tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Um dia desse quebra tudo e vou embora Busca lá fora quem me ama e dá valor Essa noite eu vou sair e vou te esquecer Chega de pensar no que já ficou pra trás Já não aguento mais Já não aguento mais Viver pensando em você Já não aguento mais Viver pensando em você Depois de essa noite não quero mais te ver Eu vou fazer qualquer coisa pra te esquecer Nesse mundo a gente sofre por alguém assim Eu vou procurar de alguém que me ame também Não quero pensar em você Não quero mais te ver Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Essa noite eu vou sair e vou te esquecer Chega de pensar no que já ficou pra trás Já não aguento mais 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 Viver pensando em você Depois de essa noite não quero mais te ver Eu vou fazer qualquer coisa pra te esquecer Nesse mundo a gente sofre por alguém assim Eu vou procurar de alguém que me ame também Não quero pensar em você Não quero mais te ver Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou encontrar um amor pra mim Eu sei que um dia eu vou procurar um amor pra mim Águas claras tão cristalinas Olhando a terra e banhando a gente E o menino e você menina Botão de rosas tão inocente Mundo as cores do arco-íris Pintando o céu e enfeitando o dia E o vento não sei de onde Daqueles ventos que a se via Ai, ai, doce encanto, doce magia Como a taza, um passarinho azulado E o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu daria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Quando as flores na primavera Cobri o campo com seu perfume Vim o cravo brigar com a rosa E ficar doente só de ciúme Noite mata de lua ceia Viola o encanto de violeiro E o princípio e você famosa Querendo ser o seu amor primeiro Ai, ai, doce encanto, doce magia Como as asas do passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu daria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Ai, 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 doce encanto, doce magia Como as asas do passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu daria o tempo de volta Pra não ficar sonhando As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque ela sabe que sou eu Num bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Para acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Para acalmar Para acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora Ela jogou fora Vou beber pinga Vou beber pinga Para acalmar Meu coração Meu coração Não do Pinheiro Não do Pinheiro Sucesso Meu amor sincero Meu amor sincero Pode ir embora Eu lhe dou a liberdade Você precisa andar Você precisa andar um pouco pelo mundo Para saber o quanto dói uma saudade Você me ama e não sabe quem me ama E na distância irá chorar sem meu calor Quando o chicote da saudade Quando o chicote da saudade lhe bater Irá saber o quanto é grande o nosso amor Igual a ave que nem pensa a me voar Você estava no nó do ninho seu Mas muito breve e machucada entenderá Que seu lugar é aqui nos braços meus Alô Roberto Pérez Alô Maiara Em Vajas Grande, Cuiabá, Mato Grosso Obrigado pelo apoio Você me ama e não sabe quem me ama E na distância irá chorar sem meu calor Quando o chicote da saudade lhe bater Irá saber o quanto é grande o nosso amor Igual a ave que nem pensa a me voar Você estava no nó do ninho seu Mas muito breve e machucada entenderá Que seu lugar é aqui nos braços meus E aqui eu quero aproveitar e mandar meu alô todo especial Ao meu grande amigo Zé Henrique Em Franco da Rocha, São Paulo Obrigado! Saí pela cidade A te procurar Na esperança de um dia Eu te encontrar Entrei em um cinema Para ver se ela estava Foi o maior problema Dali a pouco eu chorava O meu amor não encontrei Aumentou meu desespero E pra rua eu voltei Entrei no bar Gastei todo o meu dinheiro O meu amor não encontrei Aumentou meu desespero E pra rua eu voltei Entrei no bar Gastei todo o meu dinheiro Saí pela cidade A te procurar Na esperança de um dia Eu te encontrar Eu te encontrar Eu te encontrar Entrei em um cinema Para ver se ela estava Foi o maior problema Dali a pouco eu chorava O meu amor não encontrei Aumentou meu desespero E pra rua eu voltei Entrei no bar Gastei todo o meu dinheiro O meu amor não encontrei Aumentou meu desespero E pra rua eu voltei Entrei no bar Gastei todo o meu dinheiro Gastei todo o meu dinheiro Ela me deixou Será que eu não mereço O seu carinho Ela foi embora Agora estou morando Aqui sozinho Ela me deixou Será que eu não mereço O seu carinho Ela foi embora Agora estou morando Aqui sozinho Trocado vermelho Aquela mulher Não fui eu que manteve Ela ia embora Ela que não me quer Trocado vermelho Estou vivendo só Pois morar com você É melhor viver só Pois morar com você É melhor viver só Ela me deixou Ela me deixou Será que eu não mereço O seu carinho Ela foi embora Ela foi embora Agora estou morando Aqui sozinho Ela me deixou Será que eu não mereço O seu carinho Ela foi embora Agora estou morando Agora estou morando Agora estou morando Aqui sozinho Trocado vermelho Trocado vermelho Aquela mulher Não fui eu que manteve Ela ia embora Ela que não me quer Trocado vermelho Eu estou vivendo só Pois morar com você É melhor viver só Pois morar com você É melhor viver só Eu estou vivendo só E as minhas Pois morar com você É melhor viver só É o meu carinho É a minhas Seis Obrigado.